Falei de Sonhos Falei de Sonhos O Senhor sabe tudo o que eu preciso Tu és o meu Pai Eu sou o teu filho Eu posso dizer Meu melhor amigo Se eu precisar Posso contar contigo O Senhor sabe tudo o que eu preciso Meu Pai Falei de Sonhos Sem sonhar De sorrisos Sem sorrir Usei a voz Pra declarar Coisas que eu nunca vivi Falei de amor Sem dar amor Mas um vazio havia em mim Eu percebi Só o Senhor Pra me Suprir Tu és o meu Pai Eu sou o teu filho Eu posso dizer Meu melhor amigo Se eu precisar Posso contar contigo O Senhor sabe tudo o que eu preciso Tu és o meu Pai Eu sou o teu filho Eu posso dizer Meu melhor amigo Se eu precisar Posso contar contigo O Senhor sabe tudo o que eu preciso Meu Pai O Senhor sabe tudo o que eu preciso Eu posso dizer Eu posso dizer Obrigado.